Vamos tratar uma cebola? A gente corta aqui atrás, onde tem a raizinha. Corta mais ou menos, gente. Corta a frente dela. Você pode puxar já direto daqui, daqui pra lá, e dar um pequeno talho com o pacão na altura de uma casca. Tá? E levanta. E puxa. Tá? E aí você descasca a cebola de uma forma fácil. Às vezes dá certo, às vezes você faz isso e ela sai inteirinha. Pronto, tá aqui. Minha cebola descascada. Eu tenho aqui uma cebola, que eu considero uma cebola de média pra pequena. Vamos cortar a cebola. Primeiro, dessa forma aqui. Há quem prefira longitudinalmente, tá? Eu prefiro cortar a primeira ao meio, tá? Você pode cortar ela fatiando assim, tá? Você vai esforar um bocado. Pode cortar em rodelas. Ou pode cortar da forma que eu acho mais fácil, que é o meio. E aí sim, você corta as metades da cebola. Certo? Chega no finalzinho, cuidado com os dedos. Onde tem a raiz, geralmente fica grudada. Aí você vem aqui, ó. Complemento. Certo? Tá aqui. Cebolinha. Você também pode, com ela também em metade, cortar. Aqui onde tá a raiz, cortar só o meio. Tá? De cima. De cima pra baixo. E aqui eu vou ter cebola picadinha. Ok? Vamos aqui a cebola picadinha. Eu também posso fazer a cebola picadinha de outra forma. Se eu quero ela mais picadinha ainda, tá? De novo. Cortar aqui a metade. É bom fazer do lado da raiz. Mas como a cebola tem outros lados, então a gente corta aqui no meio, com cuidado. Ok? Uns dois, três cortes. De novo aqui, por cima. E aqui. Terminou. Aí é só complementar. Eu tenho aqui ela também mais picadinha. Tá? Pro refogado, eu geralmente uso a cebola picada. Pra salada e outros pratos, eu uso a cebola em tiras. Também tem a forma de cortar em tiras, ao comprido. Você também pode cortar ela ao comprido. Tá? Nessa posição. Tá? Ela empatia ao comprido. Eu vou ter ela em tiras, cortadas ao comprido. Tá? É a mesma coisa que seria aqui, só que ao comprido. Ela tem outro formato, lógico. Tá? E as formas pra se cortar uma cebola. Tá? 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 Obrigado.